Encontraram aí Eclesiastes capítulo 3 versículo 1? Vamos ler o que está escrito? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, de levantar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meu irmão, quando eu estava olhando para esse texto, Deus ministrou em meu coração que muitas vezes, eu e você não conseguimos viver alguns desses tempos, alguns tempos desses que disse, são tempos difíceis, quando é tempo de saltar de alegria, oba, mas e o tempo de tristeza? Deus escreve desta forma através do seu mensageiro, porquê? Porque isso vai acontecer na nossa vida, e nós devemos estar preparados para este tempo, como foi dito, até na palavra do dízimo, plantar para ter o que colher, e aqui Ele está falando assim que o tempo existe para tudo, mas às vezes nós queremos ao invés de plantar, só colher, ou a hora que acabou de plantar já quer colher, logo em seguida, não quer aguardar o tempo, nós seres humanos temos um problema muito sério com a questão chamada o tempo, quando nós ligamos para uma pizzaria, e a pizzaria nos anuncia, ah, vai demorar uma hora para entregar, só um minutinho, liga para outra para ver se é mais rápido, nós temos essa incomodação, o tempo é um problema, o tempo é um problema quando nós temos que receber, mas nós temos também dificuldade no tempo de dar tempo às pessoas, está se curto, a gente não tem mais tempo para ouvir as pessoas, a gente não tem mais tempo para dar tempo às pessoas, e Deus está falando aqui, nos ensina através de sua palavra aqui, no jardim do Éden, antes do Éden existir, Ele como Deus fez por etapas as coisas, teve o tempo de fazer a terra se juntar, a pangeia, que é uma porção seca, Deus não fez esse monte de continente separado, Deus fez uma porção seca, fez tudo junto, isso separou depois, ah, você quer saber porquê que separou? No culto de terça-feira, culto de ensino, você pode fazer essa pergunta e eu vou responder para você, porquê que a terra separou? Porquê que hoje tem a África longe do Brasil, que se você aproximar a eles, encaixa como um quebra-cabeça? Porquê pastor? Tá, vem na terça-feira, eu tenho essa resposta para você, hoje eu esqueci, Deus fez uma porção seca, Deus preparou tudo e depois pôs para o homem, Ele poderia ter feito o homem, colocado na mão dEle com a outra fazendo, Ele podia fazer isso, mas Deus ensina que existe tempo para tudo, e às vezes nós queremos passar por cima desse tempo, às vezes nossos filhos, quem tem filhos aqui muito sabe, que às vezes o filho não tem idade para tal coisa e Ele quer isso, pai, deixa eu dirigir o carro, mas você não tem carta, você não tem meia idade, você não tem 18 anos ainda, não é tempo ainda filha, espera um pouquinho, quem nunca teve um filho pequenininho que chegou assim, mãe, eu queria namorar, calma filha, você é muito pequeno, tem que esperar o seu tempo, tudo tem o seu tempo, a gente fala isso para os filhos, fala isso para as pessoas, tudo tem o tempo, eu não vou conseguir entrar em uma empresa e ser o diretor da empresa, eu posso começar lá por baixo, e esperar o tempo, e se esforçando, conquistando, e eu vou chegar, o tempo é uma questão muito importante, mas eu vou mostrar alguns textos para você, que a pessoa não soube esperar, e teve uma frustração muito grande na vida, quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós vamos enfrentar problemas, e problemas esses que às vezes nós não estaríamos preparados para enfrentar, o tempo para mudar de casa, o tempo para comprar uma casa, o tempo para financiar um carro, para comprar um carro, o tempo para tudo, tem que ter um tempo, tem que se planejar, Deus se planejou, Deus quando foi para construir o templo de Salomão, Ele deu as medidas para Davi, mas quem construiu foi Salomão, teve um processo, Deus deu a medida, o próprio Deus fez um projeto, Ele deu todo ali, a planta, Ele deu, colocou para Davi, Davi desenhou, e entregou para o seu filho, tempo, tempo, e eu quero dizer para você, no dia 6 agora, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, que eu não sei o primeiro nome dele, mas também não vai mudar muito, Ele declarou, Jerusalém como capital, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema lá do povo lá, mas só o fato de Ele ter feito isso, está acontecendo guerra lá, mas porquê que uma palavra dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, está causando guerra lá no Oriente Médio? porque isso é uma profecia de Deus se cumprindo, é a palavra de Deus se cumprindo, quer ver uma coisa? Há 70 anos atrás, em 58, se não me falha a memória, 48, 47, em 48, há 70 anos atrás, vejo 70, há 70 anos atrás, Oswaldo Aranha declarou Israel como nação, quer dizer, os judeus poderiam voltar para lá, como terra deles, como a Bíblia declara, que desde o Mar Grande, até o Rio Tigre e Eufrates, isso é propriedade dos judeus, a escritura dos judeus, como propriedade daquela terra, está escrito por Deus, em sua palavra, primeiro, há 70 anos atrás, passou-se 70 anos, se cumpre agora, através do presidente dos Estados Unidos, que, olha o tempo, está percebendo o tempo? 70 anos, Deus poderia fazer isso num dia, mas Ele deu 70 anos, para eu e você observar, os 70, a história de 70, está lá 70 semanas de Daniel, não quero entrar em detalhes aqui, mas, pois bem, declarou agora Jerusalém como capital, dá o direito dos judeus, derrubarem o domo da rocha, a mesquita dos muçulmanos, para construir o templo de Salomão, aonde Satanás vai se sentar como se fosse Deus, cumprindo, a palavra do Senhor, é um homem que não tem nada a ver com a Bíblia, eu não estou aqui falando dele, de cristão, não quero nem saber, dizem que ele é de uma religião, não estou dizendo de que religião ele é ou não, estou dizendo que a palavra de Deus está se cumprindo, e acontecendo isso, vai se trazer paz, 3 anos e meio de paz, vai se construir esse templo, 3 anos e meio depois, vai vir o arrebatamento dos mortos, Jesus vem buscar os mortos, a tribulação virá sobre a terra, nos 3 últimos 3 anos e meio, e as coisas vão ficar terríveis, a palavra de Deus está se cumprindo, detalhadamente, o tempo de Deus está chegando, irmãos, não acredita não no que eu estou falando, vai para o doutor Google, e pergunta isso que eu estou falando, você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo, em pessoas que às vezes nem servem a Deus, porque Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, está se cumprindo, se a gente não voltar para a palavra, não entender como eu li aqui em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo, e esse tempo acontece, talvez não seja na minha velocidade de delivery, ligar e receber o pedido o mais rápido possível, porque eu estou pagando, eu estou pagando, não funciona com Deus, Deus é com o tempo, porque Ele é dono do tempo, Ele está acima do tempo, para Ele um dia como fosse mil, e mil como se fosse um, Ele está acima do tempo, e as coisas estão se cumprindo, o que eu estou trazendo para você é uma alerta, Jesus está voltando, e eu tenho certeza que você quer ir para o céu, amém? Amém! Ai, achei que ia ter aquele amém assim, amém! 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 Jesus está voltando, e de repente Ele poderia voltar num domingo, para você não ter que bater o cartão na segunda-feira, posso ouvir um amém? Amém! Ih, o pessoal quer trabalhar mesmo, né? Senhor, manda, vem na terça-feira, porque o pessoal que é segunda-feira está trabalhando aqui, irmãos, Deus está se cumprindo, mas eu quero mostrar para você agora algumas coisinhas, no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 7, Gênesis capítulo 9, versículo de número 7, Deus falou algo para o seu povo, Gênesis capítulo 9, versículo de número 7, quem encontrou, diga amém, quem não encontrou, fala assim, estou na luta, tem gente na luta, vamos esperar um pouquinho, ah, está aqui no telão já, olha lá o que está escrito, mas, sede fecundos, quer dizer, mas, gere filhos, e multiplicai-vos, povoai a terra, e multiplicai-vos nela, Deus está falando nessa passagem aqui para o povo dele, ele falou, olha, eu quero que vocês, mulheres, maridos, se coabitem, se tenham um relacionamento sexual, e encha a terra de filho, encher a terra, não é encher um lugar, encher a terra, quer dizer, todo o que tinha de terra, tinha que ter um morador, como tem as cidades hoje, como tem a nossa nação, tem gente morando no sítio, tem gente, Deus queria que isso acontecesse, então ele falou assim, olha, eu sei que isso não vai acontecer rápido, mas eu sei que vai ter um tempo, encha a terra, vai morar em, povoe a terra, essa foi a palavra de Deus para o povo, mas o povo não ouviu a palavra de Deus, e resolveu fazer do seu jeito, resolveu fazer no seu tempo, talvez ele estivesse lido lá, em Salmo 133, olha quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, de repente ele falou assim, vão ficar todo mundo junto, só que esse não era o tempo de Deus, o tempo de Deus agora, era de encher e povoar a terra, aí nós vamos para o capítulo 11, versículo 1, é só, não sei, eu acho que é na mesma página aí, ou na outra página, capítulo 11 de Gênesis, versículo 1, olha o que está escrito aí, Deus lá atrás mandou eles encher a terra, povoar a terra, então o tempo, aquele momento de Deus, era para encher a terra, vamos ver o que eles fizeram, dois capítulos depois, 10, 11, ora, em toda a terra havia apenas uma língua, e uma só maneira de falar, então quantas línguas tinham, quantas línguas falava-se, uma língua, mas e o inglês pastor? E o japonês? E as outras línguas aí? Castelhano? Como que? Vamos ver, o versículo de número 2, sucedeu que partindo eles, do oriente o povo, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, então eles estavam indo, talvez se espalhando pela terra, mas de repente encontraram um lugar, e veio na mente um plano deles, que não era o plano de Deus, versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemos-nos bem, os tijolos sirvam-lhes de pedra, e de betume, o betume de argamassa, e disseram, vinde, e edifiquemos para nós, uma cidade, e uma torre, cujo tope chegue até os céus, qual era o objetivo deles? Construir uma torre, que até chegasse aonde? no céu, olha só a ousadia desses homens, será que eles iam conseguir? Vamos ver o que está dizendo abaixo? Onde eu estou aqui? E tornemos célebres, eles queriam se tornar célebre, queriam se tornar pessoa importante, tornamos célebre o nosso nome, eles queriam tornar pessoas conhecidas, e quem tem que ser conhecido e glorificado, não é o homem, é Deus, já mais um errinho aqui, e continua, para que não sejamos espalhados por toda a terra, lá no versículo anterior que nós lemos, ele falou que era para povoar a terra, aqui o homem fez um plano e falou assim, nós não vamos espalhar não, nós vamos ficar juntos, quando o meu desejo é contra a vontade de Deus, eu vou ser frustrado, quando o meu desejo não é a vontade de Deus, eu vou encontrar luta, vou encontrar dificuldade, talvez aquilo seja o desejo de Deus mesmo, porque a palavra de Deus diz, nós falamos de Salmos, ó quão bom e quão suave os irmãos vivem união, para viver juntos, mas nesse tempo não era de viver juntos, então eles teriam que esperar, quando Deus nos dá uma direção, a gente tem que ir até Deus mudar, foi citado aqui, Abraão quando ele foi levado para sacrificar o filho, ele não perdeu a sua conexão com Deus, ele obedeceu a Deus, por mais que aquilo que estava sendo pedido, era algo duro, era desconfortável, era algo triste, porque matar o próprio filho ninguém quer, mas era um pedido de Deus, e ele sabia, ele conhecia a voz de Deus, e ele falou assim, meu Deus, que me deu esse filho na velhice, está pedindo o filho para ele, eu não posso negar, e ele foi, mas não perdeu a sua conexão com Deus, continuou conectado, e a hora que ele foi levantou o cutelo, o punhal, para matar o filho, uma voz falou para ele assim, não faça tal coisa, olhe para trás, tem um carneiro, sacrifique no lugar do teu filho, Deus então fez com que, aquilo que ele tinha dado de primeira informação, mate o filho, ele obedeceu, e logo depois ele falou assim, não faça tal coisa, se nós perdermos a nossa conexão com Deus, nós vamos fazer coisas que vão ser mal para nós, nós precisamos estar sempre conectado com Deus, porque Deus pode te falar, sai daqui e vai para lá, e aí você começa a andar, Deus, eu estou andando Senhor, estou andando Senhor, aí daqui a pouco Deus fala para você, vire à direita, aí você vira à direita, Deus, já virei à direita, continua andando, continua andando, Deus vai ser o seu GPS, Ele vai te direcionar, porque se eu não estiver conectado, ligado com Deus, eu vou fazer coisas erradas na minha vida, e quantos de nós, às vezes, achando que estava fazendo a coisa certa e fez a coisa errada? Parecia vilinho do maravilhoso, os planos no papel, tudo bonito, tudo certinho, mas quando chegou no momento de executar, pã, deu tudo errado, deu prejuízo, deu dor de cabeça, não funcionou, e você deu, estava tudo certinho, porquê que deu errado? Porque não era tempo, não era tempo, não era tempo, e quando não é tempo de Deus, o homem não consegue fazer sozinho, porque quem abre porta é Deus, a palavra de Deus continua me dizendo no versículo 5, Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos do homem edificavam, Deus então desceu para ver, o que que Ele disse aqui? Então desceu o Senhor para ver a cidade, o versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, quando Ele diz é um, Ele está dizendo que esse povo é unido, esse povo trabalha junto, esse povo trabalha, sabe, com um só objetivo, eles falam a mesma língua, você já viu as pessoas, às vezes falam a mesma língua português, e de repente falam assim, nós não estamos falando a mesma língua aqui, porque as ideias, aquilo que está se falando, não está batendo, mas o povo aqui, eles estavam fazendo tudo, e as coisas que eles falavam, tinham concordância, e eles trabalhavam junto, e Deus viu isso acontecendo, e falou, esse povo é um só, eles estão com a mesma ideia, eles estão com o mesmo objetivo, e Ele continua dizendo, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer, eles não vão ter impedimento, tudo o que eles tentarem fazer, eles vão conseguir, Deus está falando isso daquele povo, eles vão conseguir, tudo o que eles quiserem, eles vão conseguir, porque eles são um povo que estão trabalhando junto, estão trabalhando unido, e não tem nada que vai impedir eles, Deus está falando aqui, aí Ele vai para o versículo 7, vinde, parece que Deus chamou ali a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, falou, vinde, desçamos, Deus não desceu sozinho agora, talvez aqui nos dá compreensão e entendimento, que Deus na unidade disse, desçamos e confundamos, acordo, a gente vê Deus em acordo aqui com alguém, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está em acordo, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entendam a linguagem um do outro, o que eu aprendo com isso? que quando a gente não consegue entender, compreender um do outro, os nossos planos dão errado, família dá errado porque, problema vem errado porque, não tem entendimento, planeja-se, o homem pensa uma coisa, a mulher pensa outra e vai dar tudo errado, porque vai faltar recurso, mas se os dois fizerem ali o acordo, vai ter recurso e as coisas vão dar certo, o versículo 8 diz assim, destarte, o Senhor o dispersou, vem-se cumprir o versículo 7 do capítulo 9, dispersou dali pela sua superfície da terra, agora eles começaram a cumprir a primeira palavra de Deus, começou a se dispersar, começou a ir pela superfície da terra, e cessaram, pararam de edificar, aquela torre, a torre de Babel, a mais conhecida como torre de Babel, meu irmão, Deus quer que nós andemos em conformidade com Ele, mas como que eu posso saber se eu estou em conformidade com Deus, se eu não conheço a palavra dEle, essa é a palavra de Deus, tudo o que eu preciso para vencer na vida está aqui, e vencer na vida, não é ser rico, milionário, trilhardário, não é isso, é não ter falta de nada, é você sonhar em comer aí um lanche, e de repente um motoqueiro poder entregar no seu portão, Deus é assim, Ele vai dar para você as condições, evidentemente que Deus pode abençoar, dependendo da dedicação daquele que trabalha, aquele que trabalha, aquele que semeia pouco, colhe o quê? Aquele que semeia pouco, colhe? E aquele que semeia muito? Então se eu trabalho pouco, eu também vou ter pouco, mas se eu trabalho e batalho muito, eu também vou ter bom resultado, se eu sou uma pessoa dedicada, assim funciona, aí tem uma coisa que vem agora, que dá uma impressão que os homens de Deus não podem ter restrições, os homens de Deus não podem parar, agora eu quero mostrar para você um apóstolo, que ele queria ir para um lugar e Deus, o Espírito Santo falou para ele assim, você não vai não, você não vai, abra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6, livro de Atos, capítulo 16, Atos, lá perto de Coríntios, eu não gosto de falar esse nome, mas tudo bem, Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 10, E é interessante as restrições, enquanto você acha, eu quero falar algo para você, lembra que lá no Êxodo, quando o povo estava sendo levado para a terra prometida, Deus falou para Moisés subir no Monte Sinai, para receber os dez mandamentos, quando eles estavam ali, Moisés subiu, Deus demarcou um espaço, e a palavra de Deus nos diz, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12 em diante, que as pessoas que estavam ali, não podia passar daquela marcação que Deus tinha determinado, porque se a pessoa passasse daquilo, ou era, ela seria morta, Deus falou assim, você pode aproveitar de tudo isso aqui, mas não passa daquela marcação, como lá no Jardim do Éden, olha, de todas as frutas do jardim, você pode comer, mas não coma daquela, de como a palavra de Deus fala assim, olha, você pode fazer de tudo, mas não peque contra mim, Deus sempre nos orienta, eu estou trazendo uma instrução para você nesta noite, da forma que Deus me instruiu, que tem tempo para as coisas, porquê que uma pessoa não entra na faculdade com 12 anos de idade? Porque não concluiu, automaticamente não concluiu, o terceiro colegial, o segundo grau, pode, pode haver exceção, mas não é a regra, Deus nos permite, que nós venhamos a conquistar o maior, mas começando pelo menor, toda grande escada tem o primeiro degrau, todo grande prédio foi colocado o primeiro, o primeiro tijolo, e as vezes nós não queremos esperar esse tempo, nós queremos colocar o último tijolo, sem ter colocado o primeiro, não damos tempo ao tempo, e aí o que acontece? Nós somos frustrados, nós somos derrotados, nós desanimamos, porquê? Porque não almejamos conquistar, nós almejamos conquistar alguma coisa, mas não queremos entrar no processo, já imaginou? Mulher ficou grávida hoje, amanhã tira o nenê, pensa comigo isso, pensa, para um pouquinho, ficou grávida hoje, amanhã tira o nenê, vai na, que condição vai ter? Porquê? Porquê que precisa desse tempo? Para que as coisas sejam formadas, Deus quer que eu e você pensemos nesse processo, você tem um sonho? Comece pelo primeiro degrau, comece pelo primeiro tijolo, vai dar certo no final, porque no processo vai dar certo, e porquê que eu pedi para que você no propósito da nossa de sexta-feira, você escreva um dia cada vez, se assim você o desejar, para que Deus venha te preparando e você venha se concentrar em cada degrau, em cada mesa, em cada pedido que você está fazendo, concentração, foco, meu irmão, quem não tem foco, não vai chegar em lugar nenhum, houve uma conversa aqui, muda, houve a conversa ali, muda de novo, não, eu estou focado, eu já determinei, eu já sei o que eu quero, então por mais que alguém venha, você não vai se desviar dele, Paulo agora se encontra aqui em uma situação em Atos capítulo 16, versículo 6, olha o que diz aí, e percorrendo a região frígio gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, meu irmão, pregar a palavra é errado? Pregar a palavra de Deus é errado? Por que que Paulo está sendo impedido? Porque não era tempo dele ir para lá, quando nós vemos Jesus chegando para o gadareno, e o gadareno ali olha para ele e fala assim, não é meu tempo ainda, o que veio fazer? Não é tempo ainda, o próprio inimigo sabe que vai chegar o tempo dele ser condenado ao inferno? Como vai chegar o tempo de nós morarmos no céu ou no inferno? Tudo depende de nós, é do tempo, você sai da tua casa, quantas vezes nós não saímos de nossa casa e viemos para a igreja para ouvir a palavra de Deus? Mas o que é que a palavra de Deus tem feito na nossa vida? Que mudança tem feito? Se não tem mudança, meu irmão, precisa ter mudança, há uma necessidade de a palavra nos moldar, é preciso, é preciso mudarmos, meu irmão, se nós não fizermos nada diferente nesse 2018, a gente vai ter um ano igualzinho que teve em 2017, eu tenho certeza que por mais que você teve sucesso em 2017, fala assim, olha, eu aprendi muita coisa nesse 2017, e eu quero um sucesso maior, porque eu tenho experiência, eu vou lutar e vou conquistar, perseverança, um degrau por vez, a palavra de Deus continua nos dizendo aqui, que Paulo foi impedido de ir pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo o impediu, mas Paulo podia dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou fazer assim mesmo, a palavra, eu estou ouvindo uma voz que não é para ir, mas eu vou, eu sou o cara corajoso, eu sou o cara isso, eu vou, você acha que ia dar certo irmão? Você acha que Pedro, se Jesus não chamasse ele para andar por sobre a água, você acha que Pedro andaria por sobre a água? Não andaria, porquê? Porque nós temos que andar sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, porque quem nos sustenta, quem nos garante, é a palavra de Deus, é a palavra que está sendo liberada, e te orientando aqui nessa noite, o que você deve fazer, eu sei que está fervilhando projetos para o ano que vem, e talvez o primeiro é emagrecer em 2 de janeiro, Senhor, tem uma ideia, quero ficar fininho, fitness, Olá, Massuri, tem gente falando até em língua estranha aí agora, mas quando chega dia 2 de janeiro, já comeu umas 4 leitoa no Natal, uns 5 tenders, uns 4 perus no ano novo, tomou umas 10 caixas de Coca-Cola de 2 litros, aí chega em janeiro, assim ó, não vai ter jeito não, como vai emagrecer esse negócio aqui, não vai, mas tem o projeto, tem o desejo de conquistar, o que você quer conquistar, não tem que fugir, não foge do foco, não foge, fica focado, fica direcionado, e você vai conquistar, olha o que está dizendo aqui, versículo número 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus, não o? Mais uma vez o Espírito Santo, meu irmão, alguém já ouviu o Espírito Santo falar? Você já teve alguma experiência do Espírito Santo falar para você, não faça isso, como que a gente vai ouvir o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo? se eu não tenho contato com essa palavra? O Espírito Santo nos direciona, e às vezes o Espírito Santo está lá assim, não, não, não faz, a pessoa está indo lá, vai para o buraco, porque está olhando para os seus desejos, parece aquelas, sabe, não sei se tem ainda, mas no supermercado tem umas luzinhas azul lá, e aí os mosquitinhos olham e falam assim, ai que luzinha linda, é isso que acontece com a gente, quando a gente anda pela nossa emoção, eu vou conseguir, eu vou chegar na luz azul, só que tem um satanás está ali, faz os teus sonhos virar pó, sofrimento, e o Espírito Santo está gritando, está falando, através das mensagens, através do mensageiro, através daquilo que você assiste, e quando você vai fazer ainda, o coração parece que não bate, apanha, eles falam assim, ai isso é adrenalina, eu vou conquistar, vai nada, o Espírito Santo está falando para você, não vai, não vai, não vai, sensibilidade, Deus está nos projetando para 2018, para nós termos sensibilidade, para conquistar o que Deus está falando, vou ver, perguntar para Deus primeiro, o próprio Jesus falou para os apóstolos, olha, não saia de Jerusalém, fique aqui, até ser revestido alto, o que Ele está falando, o que Ele está querendo dizer com isso? Se vocês forem fazer a minha obra, pregar a minha obra, fazer com que outras pessoas te conheçam, sem o meu revestimento, vocês vão se dar mal, e eles ficaram ali, foram revestidos do alto, através do Espírito Santo, e tiveram coragem de pregar em todo canto da terra, mas mesmo assim, Paulo está dizendo aqui, sendo obediente, ele não foi, porque o Espírito Santo de Deus disse para ele, não, versículo 8, e tendo contornado Mísia, desceram a troade, à noite, sobreveio Paulo, uma visão na qual, um varão macedônio, estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos, ele foi por esse caminho, porque ele ia ter uma visão de Deus, aonde ele ia ser direcionado, naquilo que ele tinha que fazer, agora ele vai para esse lugar, e ele tem um sucesso, e a vida dele é abençoada, e a vida daqueles que é colocado no caminho dele, também é abençoada, meu irmão, Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar a tua casa, Deus abençoar a sua família, Deus quer abençoar o teu trabalho, Deus quer abençoar o teu patrão, Deus quer abençoar a tua vida financeira, Deus quer abençoar tudo o que te cerca, Deus quer abençoar por completo, e quando somos submissos, Deus nos dá uma visão, e mostra, meu irmão, se deu errado, para, não se mexe, não se mexe, se vir até aqui, deu errado, para, não vai mais para frente, não cria coragem, a coragem vai te matar, e ele continua dizendo aqui, o versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, e concluindo que Deus nos havia chamado, para lhes anunciar o Evangelho, Deus vai chamar você, para um propósito dele, meu irmão, Deus quando chamou Paulo, Ele providenciou tudo o que Ele precisa, tudo o que Ele precisava, e aquilo que Paulo não conseguia, Deus fazia com que as pessoas entregavam para ele, e Deus vai te suprir em tudo aquilo que você tem necessidade, Deus é Deus de suprimento, Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL